Ai para, eu tô na base Hoje eu só quero você, tô na sua intenção Brota aqui, vem me ver, mas tem que aguentar pressão Começa o nascer do sol, termina no fim da noite Várias posições, tu vai ter que praticar hoje Ai para, amor, eu te amei, te mamei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã, quer fuder, sei que é meu fã Eu sento como ninguém, mas sento Ai, 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 ai Hoje eu só quero você, tô na sua intenção Brota aqui, vem me ver, mas tem que aguentar pressão Começa o nascer do sol, termina no fim da noite Várias posições, tu vai ter que praticar hoje Ai, para amor, eu te amei, te amei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã, quer fuder, sei que é meu fã Eu sento como ninguém, mas sento Ai, 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 ai Ai para mim, ai para mim, ai para mim Reino na base